Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é mil dividido por trezentos? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta divisão, mil é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais, e trezentos é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em trezentas partes iguais. Se você estiver interessado apenas no quociente exato dessa divisão, é muito fácil. Mil dividido por trezentos, se você quiser encontrar o quociente exato, você pode simplificar, cortando um zerinho com um zerinho, um zerinho com um zerinho. Isso significa que o quociente exato da divisão de mil por trezentos é o mesmo que o quociente exato da divisão de dez por três. Esse quociente exato eu já sei de cor. Ele é três vírgula três, 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 três. E assim para sempre nós temos aqui uma dízima periódica. Essa dízima periódica também pode ser representada assim. Você coloca três vírgula três. Como três é o algarismo que se repete, ele é o período, a gente coloca um traço assim acima dele. Então escrever assim, três vírgula três, 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 três para sempre. Ou três vírgula três com tracinho em cima desse três aqui. Bom, essas representações aqui correspondem ao mesmo número. Ok, professor, mas você pode usar o algoritmo para mostrar que de fato o quociente é esse aí? Posso sim e a gente vai fazer isso. O divisor aqui é trezentos. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do trezentos. E essa tabuada é muito tranquila. Zero vezes trezentos é zero. Uma vez trezentos é trezentos. Duas vezes trezentos é seiscentos. Essa tabuada vai ser a mesma que a tabuada do três, só que escrevendo os resultados seguidos de mais dois arinhos. Por exemplo, como três vezes três é nove, três vezes trezentos é novecentos. Como quatro vezes três é doze, quatro vezes trezentos é mil e duzentos. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente tem aqui mil e quinhentos, mil e oitocentos, dois mil e cem, dois mil e quatrocentos. Finalmente, como nove vezes três é vinte e sete, você tem aqui dois mil e setecentos. Então, escrever essa tabuada é bem fácil. Ok? Vamos agora dar início à divisão na maneira que a gente já conhece. A gente começa olhando para o primeiro algarismo aqui do dividendo. Um é menor que trezentos? Não dá. Pega mais um algarismo, forma-se dez. É menor que trezentos? Não dá. Pega mais um algarismo, forma-se cem. É menor que trezentos? Não dá. Pega mais um algarismo, forma-se mil. É com o mil que a gente vai brincar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de zero a nove, que vezes trezentos dá pertinho de mil sem passar? Veja que quatro vezes trezentos é mil e duzentos que passa. Então, o algarismo procurado é o três. Três vezes trezentos é apenas novecentos. Eu escrevo três no quociente. Três vezes trezentos é apenas novecentos. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Porque mil menos novecentos é igual a cem. Até porque novecentos mais cem é igual a mil. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que é que isso significa? Isso significa que na divisão de mil por trezentos, o quociente inteiro é três e o resto é cem. Como assim, professor? Por exemplo, se você quiser dividir mil livros igualmente entre trezentas escolas, cada escola vai receber três livros e haverá uma sobra de cem livros. Pois cem livros não podem ser divididos igualmente entre trezentas escolas. A gente pode até escrever o seguinte. Mil é igual a trezentos vezes três mais cem. Isto é, o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente adicionado do resto. Inclusive, essa é uma maneira de verificar que a divisão foi realizada corretamente. Multiplicando o divisor e o quociente inteiro, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto, se tudo tiver sido feito corretamente, você deve encontrar o dividendo. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, aí é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, formando-se aqui mil. Aí eu te pergunto qual é o número de zero a nove, que vezes trezentos dá pertinho de mil sem passar. Você já sabe que esse número é o três. Três vezes trezentos é igual a novecentos. A gente escreve bem aqui e realiza uma subtração. Mil menos novecentos é igual a cem. Após uma subtração, a gente baixa um algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e forma-se o mil. Aí a gente faz a pergunta. Qual o número de zero a nove, que vezes trezentos dá pertinho de mil sem passar? Você sabe que esse número é o três. Três vezes trezentos é igual a novecentos. A gente escreve bem aqui e realiza uma subtração. Mil menos novecentos é igual a cem. E você deve estar percebendo que esse processo vai continuar para sempre. A gente baixa um algarismo que é zero, a gente faz a perguntinha e a resposta vai ser três. Porque três vezes trezentos é novecentos. A gente escreve aqui, subtrai e você encontra cem de novo. Esse processo, professor, vai continuar para sempre. Beleza? É por isso que o quociente exato da divisão de mil por trezentos é três vírgula três, 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 três para sempre. A gente diz que isso é uma dízima periódica. O período, a parte que se repete, é o três. A gente pode representar assim também colocando uma barrinha acima dele. E aí, deu para entender legal? Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho